Enfim, cara, o que tá acontecendo aí? Eu não sei mais nada, meu, eu não sei mais nada. Eu sei que tá tudo uma doideira, eu sei que... Eu sei que a gente tá vivendo na pandemia ainda, eu sei que... Eu sei que... Putz, eu não sei. Eu sei que a vacina não sai nunca também. Cientistas não conseguem criar uma vacina. Eu não sei como é que o cara faz uma vacina. Ele tem que pegar alguém que pegou o corona, aí ele pega o corona do cara que pegou o corona e bota no microscópio. Mas como é que ele pega o corona? Ele pega do sangue? Ele pega do cuspe? Essa é o negócio que eu não entendo do corona. Qualquer lugar que tu tocar em mim tem corona, se eu tiver corona. Tipo, os caras enfiam aquele palito no nariz do cara. Tá, então eu entendi que o corona tá ali. Mas eles também enfiam o palito na língua. Tá, eu entendi que o corona tá ali. Mas se eu encostar o meu dedo no botão do elevador, o corona tá ali também? Ah, é porque alguém tocou no nariz e depois tocou ali. Então basicamente ele tá no nariz, pra sempre. O coronavírus, ele fica no nosso nariz. Sempre, entendi. Tá, aí o cara, o cientista, ele pega o coronavírus. Ele bota no microscópio. Você vê que não passa por sexo? O coronavírus não passa por sexo? Não. Mas e se beijar na boca? Aí passa. Então o coronavírus não passa com relação com prostituta, ou se você é casado há mais de 20 anos. Eu quero saber como é que o cara faz a vacina, cara. Porque qual é o... Ele pega um reagente... Caralho, mano. Ciência é uma coisa muito estranha. Como é que o cara decide que é isso que ele quer fazer da vida? Como é que ele pensa assim... Eu vou fazer vacinas e eu vou ter contato direto com o vírus. Eu vou botar ele num plástico. E eu vou ficar olhando ele durante oito horas. Que pra mim é isso que o cientista faz. Sempre que filmam um laboratório, eles estão com um olho num negócio. E eles ficam se cutucando assim. Pra mim é assim que o cara faz vacina. Ele fica assim... Durante um tempão. E ele mexe do lado aqui. Aí ele vê alguma coisa se mexendo e ele toca no cara que tá do lado. Que do lado que também tá assim, né? Tá bom. Aí ele toca no cara que tá do lado e o cara... Opa, o que foi? Olha aqui, eu vi o... O coronavírus. Ele tá aqui. Aí o cara... O cara fica mais oito horas, assim. Aí quando ele fica oito horas ele fala... Caralho, é verdade. O coronavírus tá aqui mesmo. Aí os dois... Aí os dois se debruçam na mesa e ficam assim. E agora como é que eu faço isso? Peraí, vacina... O que eu tenho que fazer? É... Alguém traz um ovo? Traz um ovo. Aí bota no ovo. Mais oito horas, assim. Mexeu com o ovo aqui. O coronavírus mexeu. Aí o cara... É, eu vou ver. Vou ver aqui. Cara, mexeu mesmo, cara. Mexeu mesmo. Agora a gente tem que fazer uma vacina. Agora a gente sabe que ele reage no ovo e agora a gente tem que inventar a vacina. E os dois caras... Eles, os dois fazem. Eles ficam fazendo isso até achar a solução. Entendeu? Pra mim, é assim que você faz vacina. É assim que faz vacina, cara. Tutorial de como fazer vacina. Você acabou de ver. Não tem outra explicação, cara. Eu não consigo ver nenhuma outra explicação. A não ser ficar muito estressado, que nem se você estivesse jogando xadrez. Sem relógio. É isso. É isso, cara. É isso que é fazer vacina. Por falar em xadrez, cara. Se você curtiu esse corte aqui do podcast Saco Cheio, acessa aí www.sacocheio.tv pra assistir o podcast Saco Cheio toda sexta-feira, do início ao fim, mais de uma hora e meia de podcast. Toda sexta-feira numa plataforma exclusiva para assinantes, tá, cara? É a melhor e única forma de você ajudar esse podcast que você gosta a continuar existindo, tá? Esse corte aqui que você viu só existe por causa do Saco Cheio.tv. Então acessa lá, sacocheio.tv pra me ajudar a manter isso aqui existindo. Valeu!